Cascais recebeu hoje o Projeto Pedalar com Alma de José Figueiredo. Este ano, uma instituição do nosso concelho, a Elpo, é apoiada pela iniciativa. O desporto é também, felizmente, um veículo de... de transmissão de bons valores. E eu tenho claro quem faz uma situação destas, quem faz uma ação destas, que o faz com prazer, que o faz, acima de tudo, pois, também com sacrifício, porque exige, de alguma maneira, sacrifício, exige esforço, mas tem um valor ou um fator extremamente importante ligado a ele. E, no fundo, também foi isso que eu tentei transmitir na mensagem que lhe deixei, que é a questão da solidariedade. O Pedalar com Alma é uma iniciativa pessoal que nasceu depois de uma doença degenerativa que me foi diagnosticada, em que usa a bicicleta como uma forma de divulgação de uma causa. Este ano é Elpo, que é uma ONG, é uma organização não-governmental, que trabalha, pronto, em cenários de países menos desenvolvidos, que é o caso São Tomé e Príncipe e Moçambique. É mais uma iniciativa, é o sermos englobados numa ideia fantástica que espero que dê os maiores resultados possíveis, é o sermos reconhecidos, enfim, por aquilo que estamos a fazer e, portanto, para nós é uma grande honra e é mais um estímulo por sabermos que esta pessoa tão empenhada ao ser solicitada a esta associação, como ele próprio diz, nos analisou profundamente, viu tudo o que nós publicamos, as contas que nós prestamos, custou e quer manter-se ligado a nós. José Figueiredo, já fez quantas etapas? Neste momento, penso que estão 13 cumpridas. E quando é que estima que vá terminar? A 8 de setembro, em Barcelos. São quantos quilómetros? 2 mil no total. Quantos dias de viagem? 32. É um desafio, como é que é fazer este tipo de percursos tão longos? Assim, as viagens de bicicleta têm que ser encaradas não como uma parte competitiva, têm que ser mesmo encaradas como um passeio e conforme vou pedalando, vou usufruindo também. Nós temos um país lindíssimo e também por aí acabamos por desfrutar bastante, não é? Que é mesmo também o outro intuito da viagem é mesmo esse, é também conseguir usufruir a nível pessoal e ficar a conhecer a beleza do nosso país. Este ano foram escolhas dos Caminhos de Santiago, que é uma rota, portanto, desmilenar, não é? Em que cada vez mais pessoas começam a fazê-la e foi então o ponto de partida para esta viagem. Música 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 Música